Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus, Jesus, eu lhe peço de coração, Jesus. Eu lhe peço por todo mundo. E sei que o Senhor está me escutando. Eu lhe peço por todo mundo, por todos nós. Eu lhe peço, Jesus, que nos dê sabedoria. Que nos dê um coração bom. Eu lhe peço, Jesus, que nos ensinemos a perdoar. Eu lhe peço, Jesus, que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Eu lhe peço, Jesus, que nos façamos uma pessoa humilde. Precisamos sermos humildes. Precisamos amar. Precisamos perdoar. Precisamos ter um coração bom. Mas, para nós ter tudo isso, temos que abrir o nosso coração para Jesus. Ele está aqui, ao nosso lado, à nossa frente. Ele está aqui com a gente. Mas, temos que abrir o nosso coração. Se não abrir, ele não entra. Então, vamos abrir o nosso coração para Jesus. Vamos botar nosso joelho no chão. Vamos orar. Vamos clamar, Jesus. Vamos desempinar esse nariz. Quem está com o nariz para cima, sim. Vamos tirar esse sapato alto. Vamos ficar descalço. O calçar, a sandália da humildade, que é a sandália mais difícil de calçar. É a sandália da humildade. Ser humilde é muito difícil. Perdoar, mais difícil ainda. Amar seu irmão, outra dificuldade. Mas, ser humilde, muita gente diz. Eu sou humilde. Eu faço isso pelo meu irmão. Eu dou isso ao meu irmão. Na hora que você disser que você é humilde, se você era humilde, a sua humildade caiu. Está no chão ali. Não precisa você dizer o que está fazendo pelo seu irmão. Não precisa você dizer que eu estou fazendo isso, aquilo, aquilo outro pelo meu irmão. O que você está fazendo, ou eu estou fazendo, Jesus está vendo. Ou bom, ou ruim. Mas ele está vendo. De preferência, fazer o bem. Então, não adianta dizer, eu fiz isso para o meu irmão. Eu fiz aquilo. Não tem para quê. Eu dei isso a ele. Ele estava com dificuldade. Eu fui lá, dei uma cesta básica para o irmão meu. Não tem para quê você dizer. Ele está vendo. E a recompensa vem dele. Não é de quem você está dizendo aqui, se engrandecendo, que eu dei uma cesta básica, eu cheguei lá em fulano, não tenho o que comer, eu dei isso. Não tem para quê você dizer nada. Não tem. Jesus não fica satisfeito com suas demagogias. Se você não é político, não precisa você dizer. O político diz para aparecer. Então, não precisamos dizer que fizemos o bem, que fizemos. Não, não tem para quê. Eu peço aqui a Jesus, todo dia, por essas pessoas. Mas vocês estão vendo. É uma necessidade. Estou pedindo e estou pedindo que vocês peçam. Mas eu acho que isso aqui, para mim, não tem grande coisa. Para mim, não é nada. O que eu estou pedindo aqui, vocês estão pedindo também. Aqui, nós estamos pedindo uma caridade. Nós estamos pedindo que Jesus cura essas pessoas. Aí, eu peço pelo Sargento Ricardo, lá de Caicó. Pelo nosso amigo Sebastião Alexandre, lá de Patu. O amigo Renato Oliveira. O Cabo Hermínio, Jesus. Está precisando muito que o senhor dá uma olhada nele. Se ele nem passar, basta o senhor olhar para a Hermínio. Ele fica bom. O nosso amigo Cabo J. Melo. Está na UTI do São Luísio, entubado, Jesus. Aí, é outro. Também está precisando muito do senhor. A jovem Maria Gabriela de Souza, também. Se recuperando a cirurgia meia trabalhosa. E só o senhor Jesus é que pode fazer isso. Então, eu peço por todas essas pessoas, Jesus. E peço a você, que está aí do outro lado também. Que você crê em Jesus? Acredita? Então, peço a Jesus. Bote seu joelhinho no chão e clame a Jesus. E ore. E faça o que você quiser. Converse com Jesus. Mas que peça por nossos irmãos. Peça que Jesus leve esse mal para longe. De todo mundo. Que ele atingiu já milhares de pessoas. Então, peça a Jesus que leva esse dezenove para longe da gente. Porque só ele que pode fazer isso. Porque Jesus é o dono. Jesus é o médico. É o remédio. É a cura. Tudo é o senhor Jesus. Não temos a quem socorrer. Somente o senhor. E o senhor vai socorrer nós. Eu tenho certeza que o senhor já está socorrendo muito. E vai socorrer mais. Porque o senhor é... É a melhor maravilha do mundo. É o senhor Jesus. Não sei se o senhor vai me atender. Mas vai me... Eu sei que o senhor está ouvindo tudo que eu estou pedindo ao senhor. E outras pessoas vão pedir também. E eu sei que o senhor vai atender. Porque o senhor é tudo. E agora eu quero também, Jesus, lhe agradecer. Por esse milagre que o senhor nos dá todo dia. Esse dia que está chegando. Dia lindo, maravilhoso. Então, lhe agradeço, Jesus, por esse dia. Pelo nosso alimento. Pelo meus filhos. Por tudo eu agradeço ao senhor. Por essa vida que nós levamos todo dia. Que nossa vida causa inveja a muita gente. Tem muita gente, Jesus, que está no nosso canto. E não pode. E também tem muita gente que não lhe agradece. Tem muito irmão nosso ingrato com o senhor Jesus. Que é para todo dia, todos nós, botar o joelho no chão e dizer Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E se você gostou desse vídeo, Curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Não gostou? Curta assim mesmo. Porque Jesus é bom. Obrigado, Jesus. Eu também tenho vocês. E aí